Eu quero convidar a todos para o lançamento do livro, da biografia do José Alcino, que vai ser no dia 7, na sexta-feira próxima, às 5 horas, aqui em Mirador. E a autora é Rosana Ariel de Carvalho, uma biógrafa de historiadores célebres. E só mesmo uma pessoa como a Rosana poderia fazer um livro que vocês vão ter o prazer de ver. Obrigada por estarem todos nós.